Música Nós somos um grupo de alunos do primeiro ao sexto ano que nos juntamos para estudar, além das aulas teóricas, um grupo de alunos que a cada 15 dias se encontra com professores diversos para poder estudar todas as áreas da cardiologia. No dia 17 de maio, na quarta-feira, foi o dia mundial da hipertensão. Hoje estamos aqui para poder conscientizar a população, porque ela é uma doença crônica, prevalente, insidiosa, que muitas vezes é subtratada ou subdiagnosticada. Hoje a gente está aqui para informar a população e poder ajudar, levantar dados e tentar usar esses dados para fazer um censo, que com a universidade e a prefeitura poder ajudar essa população da melhor maneira possível. Esse tipo de evento aqui serve para os dois lados. É bom para o aluno que aprende a lidar com as pessoas, que aprende a ser humano, a ter a consciência pública, e ao mesmo tempo para o cidadão que passa aqui, verifica a sua pressão, ver que está bem ou que tem que procurar um cardiologista ou um clínico geral para que seja feita uma investigação mais a fundo, sempre é importante. Isso certamente contribui para a formação acadêmica e o desenvolvimento de um profissional capacitado para trabalhar com a comunidade. e esse é um dos nossos objetivos sempre quando a gente monta esse tipo de ação e acaba sempre contribuindo na formação acadêmica e na relação médica com o paciente. Eu sou hipertensa, tenho problema de diabetes também. Me deram alerta para ir em um postinho para verificar de novo, para ter certeza. Segui o acompanhamento médio. A Universidade Católica é uma universidade comunitária, ela se caracteriza por isso, pela inserção na comunidade, pelos tantos trabalhos sociais que realiza. E aqui mais um exemplo, um serviço público sendo prestado por estudantes numa troca com a comunidade, eles aprendendo e ao mesmo tempo ajudando a comunidade a fazer prevenção e saúde. Então eu fiz questão de vir aqui para agradecer, cumprimentar os estudantes, cumprimentar a Universidade Católica, que é uma grande parceira em todas as áreas e muito especialmente na área da saúde. O curso de medicina é marcado por ligas e aqui uma atividade hoje da liga de cardiologia, uma ação dos alunos, sobre a orientação de professores, ou seja, é a medicina da UCPEL na rua realmente, aplicando aquilo que conhecemos na teoria, na prática, em benefício da comunidade.